Com mais de 20 anos no mercado, a Arueira Comércio e Tratamento de Madeiras atende com rapidez e qualidade a todos os segmentos, em especial a construção civil e fazendas. Toda madeira comercializada pela Arueira é de excelente qualidade, fruto de um trabalho contínuo, desde o reflorestamento até o corte do eucalipto. A Arueira busca sempre aumentar a qualidade dos seus produtos e serviços valorizando seus profissionais, respeitando e tendo comprometimento com seus clientes. Legenda Adriana Zanotto